Comprei esse doce do Minions. O que será que tem dentro? Deixa eu abrir. Deixa eu ver. Será que é o Minion? Não, não é o Minion de verdade. Ah, não é o Minion? É o Minion de mentira. Cuidado. Tem uma figurinha também. Olha só. Deixa eu ver. É pra chupar. Deixa eu ver a figurinha. É uma tatuagem. Eu também quero. Ah, como é que tem uma tatuagem? Do Minion. Ah, eu vou colar... Onde? Aqui. E eu? Não gostei desse jogo. Pera aí. Fiquei sem nada. Vamos ver se vai dar certo. Eu gostei. Eu tenho comprado dois. Pera, só ganhei um. Eu vou colocar o perigo inteiro também. Passa água, será? Uhum. De errado. Passa água? Ah, é assim mesmo, Gabi. Ai, que peste. Pera aí. Não vai sair. Eu tô fazendo a tatu aqui. Eu tô fazendo a tatu aí. Obrigado.